Em seus dois últimos jogos na Série B, o Atlético não sofreu gols. Vitórias por 1x0 sobre o Guarani e Cuiabá. Méritos para uma defesa até então muito criticada. Crítica sempre vai haver quando a gente sofrer gol, sempre o zagueiro, mas isso faz parte do torcedor, mas a gente que joga sabe que a marcação, como você falou, começa dos atacantes, melhorou bastante. Os últimos dois jogos a gente não tomou gol, então a gente está crescendo. A melhora no setor defensivo está aumentando a competição, inclusive, entre os próprios jogadores, em busca da titularidade. Eu acho que ninguém pode dar brecha ali, porque quem entrar está entrando bem. Eu não quero dar brecha não, nem saber dar brecha, porque quem entrar não sai mais. O professor já falou, os três estão no mesmo nível, então quem dá brecha vai sobrar. Com a defesa acertada, o Atlético, na retomada dos trabalhos para a Série B, segue uma receita que deu certo durante a preparação para o Campeonato Goiano. No início do ano, o Dragão também foi o primeiro a começar a se preparar. O principal objetivo é treinar forte para você chegar bem no jogo. Quando você treina forte, tenho certeza que quando chegar na hora do jogo, você vai estar bem e vai conseguir fazer o seu melhor sempre. Tchau, tchau.